Programa Laços da Terra. Oferecimento. Pralena. Chapéu de Respeito. Pralena. Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil. E hoje eu vou começar do jeito que eu gosto, gente. Eu estou na roça e quero mostrar uma curiosidade para vocês que pouca gente conhece. É a flor da pitaia. Essa é a planta da pitaia. E uma das flores mais lindas que você pode encontrar é a flor da pitaia. Aqui ela está murcha. Vou mostrar para vocês. Ela já abriu. E a curiosidade é essa. Ela abre uma vez só, uma noite no ano. Agora ela murcha, já não vai abrir mais. Ela vai cair e vai se transformar num fruto. Mas eu vou mostrar para vocês a foto. Como é que é a foto da pitaia que abriu essa noite. Olha só que linda essa foto. Olha só que flor maravilhosa. E você consegue ver isso uma vez por ano. Hoje no programa eu vou levar vocês para um lugar muito especial. Vamos ao sul de Minas, em Jacuí, onde acontece o Encontro de Carreiros. O programa ficou extenso. Tem muita história para contar. Nós vamos mostrar para vocês em dois episódios. Hoje você vê a primeira parte. Os carreiros na estrada, queima de alho e o bailão dos carreiros. Tudo isso você vê agora, aqui no Laços da Terra. Atenção de Carreiros Atenção de Carreiros Se inscreva no canal Hoje eu estou no sul de Minas, na cidade de Jacuí. Aqui para mim é o reduto dos carreiros. Os melhores carreiros que a gente tem no país se encontram por aqui. E essa é a casa de um dos ícones, um dos mais antigos carreiros do Brasil, o seu João Carrim. A boiada dele aqui é novinha, mas já está pronta para ir para a estrada. Nós vamos conhecer esse pessoal aqui e vamos ver qual é o nosso destino de hoje. Hoje tem queima do alho por aí nessas fazendas aqui no sul de Minas e é para lá que a gente vai. Mas vamos conhecer o João Carrim e a casa dele. O pessoal aqui é simples e está sempre pronto para receber a gente. Aqui que é a casa do João Carrim. E aí, seu João, como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem? Satisfação em ver o senhor. Graças a Deus, tudo bem? Eu vim dar uma vortinha para cá que eu sei que vai ter umas festas boas para cá esse ano de semana. Até vou te convidar o senhor para você me acompanhar. Nós vamos andar juntos. Então vamos juntos para lá. Vamos almoçar e firmar uma boiada. Esse é o João Carrim, gente. É um dos carreiros mais antigos e mais respeitados aqui do sul de Minas. Vamos para lá? Como é que não vai fazer? Vamos, mas vamos entrar para dentro e tomar um cafezinho. Um cafezinho primeiro? Isso aí é um costume, nós. Eu, do tempo do meu pai, dos meus avós. A hospitalidade mineira, gente. Olha que coisa mais gostosa. Vamos lá então, senhor João. Se não chegar uma pessoa na casa e a gente sair de um circo de cafezinho, a gente não fica satisfeita. Não fica satisfeita? Então entra para cá, traz o companheiro também. Tô entrado, Ana. Como é que a sala está, Dona? Uai, eu estou bem. Levanta aqui para nós, Ana. Vem cá, dá uma prózinha para nós. Gente, essa moça aqui é a esposa do João Carrim. Pensa uma mulher que vale ouro. Está sempre nos mutirão fazendo comida para a turma. A senhora gosta dessa vida, de receber os carreiros, né? Eu gosto, graças a Deus. Tem muitos amigos que vêm aqui, né? Tem muitos amigos. E esse final de semana na festa, o que a senhora está esperando aí de bom? A gente está esperando muita gente, primeiramente, né? É coisa boa. E hoje deve ter uma janta lá no parque. Hoje tem baile do Carrê? Sim. Tem? Gente, os carreiros são animados. À noite, na festa, que antecede a festa, eles fazem o baile lá no galpão. E um dos caras que mais gostam de saracutiá, que eu estou sabendo, é esse caboclo aqui, o João Carrim, viu? Esse aqui gosta de uma festa, hein, João Carrim? Eu gosto. Eu gosto de dançar. Eu danço com o velho, danço com o filhão, só não danço com o homem. Aqui não tem maldade, né, João Carrim? O povo gosta da festa. É alegria, nós gosta da ficar aqui. Primeiro, nós temos que pensar em Deus e se põe nós a divertir a alegria, porque é Deus que é nós, alegre. Deus e família, né? Não é verdade? É verdade. Então, vamos tomar o nosso café, que a estrada é comprida e tem um monte de carreira esperando nós por lá, entendeu? Então, não, não, ajeita um café para nós, então. Toda vez que você chega na casa das pessoas aqui no sul de Minas, é esse carinho, é esse cuidado. Sempre tem um café, sempre tem um bolinho, sempre tem alguma coisa para servir e atender as pessoas. Ô, João, quantos carros de boi você está esperando mais ou menos esse final de semana? Mais ou menos, na festa, de 70 a 80. 70 a 80. Todo ano é assim, né? É. E vem gente de todo lado, né? Vem gente de todo lado. Olha quem acabou de chegar ali. Esse aí é o presidente da festa, gente. Olha quem chegou aqui é o Sr. Jair. Ô, Sr. Jair. Tá bom? Não tô bom, senhor? Não, não, não. Tá bom, né? Sr. Jair é o presidente da festa aqui esse ano, é o festeiro que cuida da comida, que faz as coisas. Como é que está as coisas aqui no Japuí? Então tá bom. É, e se é uma festa, vai tá boa? Vai tá boa. Eu quero ir no bairro dos carreiros hoje à noite. Não vai. É, pode ir pra lá? Pode ir. É, vai ter um povo bom lá? Não vai fazer uma neguinha pra você lá. Daquelas bem dançadeiras, então, viu, senhor? Senta aqui, toma um café com nós. Não sei se ele é casado, tem mulher, se ele é filho. Se eu sou casado, eu vou nessa parte, eu não vou acordar. Pode dançar com o homem, não tem importância. Pode dançar com o homem. Como é que o senhor falou, senhor? Só não posso dançar com o homem. Não, eu só não danço com o homem, mas danço com qualquer um. Tá na frente, tem que dançar com o homem. Essa boiadinha nova que vocês estão vendo aqui, na verdade, não é do João Carrinho. É do neto do João. Esse aqui é o Raul, tá bom, Raul? Bão. Onde você tá? Quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete anos? E você já tá na linha do carro de boi? Já. Você gosta? Gosto. Vai tocar pra frente quando eu vou fartar? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E esse moço aqui, quem que é, senhor João? Esse é meu amigo, não é nada do sangue, mas confere ele igual mesmo. Ah, que coisa boa. Mora meu vizinho aqui, ajuda o Raul. Ajuda o Raul na liga caboiada. Vai junto aqui. A diferença da vida aqui no sul de Minas, gente, é que as pessoas se cuidam e se consideram muito mais. Todo mundo sabe o nome de todo mundo. Todo mundo sabe quem é todo mundo. E tem essa confraternização, essa irmandade, que aqui é muito mais aparente do que a gente vê em outros lugares. O que é isso? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vou falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Agripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. vão para outras fazendas e vão se distribuindo até amanhã quando vão para Jacuí no desfile final. Mas tem uma coisa, hoje à noite tem o baile dos carreiros e o pessoal já está ansioso. Vão soltar os bois no pasto para tomar água, para comer e se arrumar, que daqui a pouco tem o grande baile dos carreiros lá no sindicato em Jacuí. Se inscreva no canal. A noite aqui no sindicato rural, os carreiros se encontram para o jantar que é servido também. Amanhã ainda tem almoço, mas daqui a pouco a turma está de olho no grande baile dos carreiros que acontecem aqui no Galpão. Preparação para o grande desfile de amanhã. Falar que você é pé de valsa. Graças a Deus, com muito orgulho. Quanto tempo que você é carreiro, Baiano? Uns 15 anos mais ou menos, graças a Deus. O que representa essa festa para você? Para nós representa uma coisa muito importante. Para nós é uma tradição muito gostosa, muito maravilhosa. É uma coisa que nós começamos do vô para o neto, para o bineto, para o tataraneto. É coisa que segue para sempre, graças a Deus. É coisa de família, né? É coisa de família, é de tradição de família. E outra coisa, é feita com amor e por amor. Por amor, por pessoas que amam o carreiro. Graças a Deus. Aqui ninguém faz através do dinheiro, não. Aqui faz através do amor. Aqui tem carreira de seis dias de estrada. Seis dias de estrada. Qual é o carreiro mais longe que veio para cá? Concessão de Aparecida. Concessão de Aparecida. E é carreira de quase 80 anos. Mas vamos aproveitar a festa hoje, tudo junto? Se Deus quiser, eu vou dançar com as mulheres que tiveram tudo. Mas não vai ser, eu acho. Eu vou beber, beber, porque ela não me quer. Eu vou beber, 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 beber. E de mim eu tenho amor, até me conhecer. Eu vou tomar, beber, 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 beber. O homem, para o amor, o amor, o seu amor. Não tem saindo, que a gente encara não vem. Amor, o meu filho, o meu pai. Eu preciso agora, mas só eu sei Eu não vou me perdoar, porque ela não me quer Eu preciso agora, mas só eu sei Para você que pensa que essa cultura dos carreiros já não existe mais Está muito enganado No sul de Minas tem muitas cidades, muitos carreiros Que ainda preservam a tradição Utilizam o carro de boi para fazer mutirão, colheita Para arar a terra É muito bonita essa cultura Quero mandar um grande abraço para o povo de Jacuí Especialmente para o Célio, que nos recebeu lá na casa dele Um grande abraço, o Célio, o João Carrim E todo aquele pessoal que faz muita conta de nós por lá Semana que vem você vê a segunda parte dessa grande aventura Vamos para o grande desfile dos carreiros Na cidade de Jacuí, no sul de Minas Fique em paz e uma boa semana